Fala pessoal, meu nome é Alexandre e no vídeo de hoje eu vou tratar a respeito de três assuntos o primeiro é o viveiro escola da Horta Urbana, que é um projeto aqui de São Bernardo do Campo que existe desde 2012. Na verdade eles funcionam como se fossem paralelos no mesmo espaço mas eles têm duas finalidades distintas. A primeira, que é o viveiro junto com a derça para reproduzir mudas da Mata Atlântica por conta de uma compensação ambiental do Rodanel aqui na nossa cidade e o segundo é uma horta com a finalidade de produzir produtos orgânicos aqui para venda e consumo aqui dos moradores de São Bernardo Outra coisa que eu quero falar com vocês a respeito de mais um prato da nossa culinária muito antiga que é aquele prato da nossa série de História do Prato vou fazer uma farofa aqui muito, muito, muito saborosa que era feita pelos tropeiros e o terceiro assunto, eu vou produzir também de forma muito natural e ancestral uma mecha para a gente acender um acendedor de fogo de uma forma muito ancestral fica comigo aí, acompanha que tem muita coisa legal por vir isso aqui é uma horta orgânica que tem aqui na minha cidade que a gente aparece aqui porque além de ter muitas verduras, vegetais em geral como se fosse comida de feira, tem umas ervas medicinais eu comprei uma porção dela, vou desidratar já para dar uma reforçada no sistema imunológico aproveitando que vai chegar o frio aí, eu quero passar bem sem gripe, sem qualquer coisa assim vou mostrar para vocês o que eu comprei já já olha aí, isso aqui é parte das plantas que eu comprei isso aqui é para meus chás mesmo, meu chimarrão e tal isso aqui são parte das plantas que eu comprei tem o poejo, que a gente conhece muito bem aqui o guaco também, isso aqui para gripe é um excelente expectorante e aqui é a nuvalgina, essa planta aqui ela é uma planta de origem lá da Europa mas assim, ela é utilizada há um bom tempo aqui na medicina popular e ela praticamente no Brasil inteiro não te encontra o que eu vou fazer vai ser o seguinte desidratar, porque eu não vou dar conta de consumir o pacotinho que eu comprei tudo de uma vez então para guardar essa planta eu vou passar uma água, vou pôr para desidratar na sombra e vai ficar muito bom para mim ir consumindo e também, junto com essas ervas eu comprei algumas verduras, legumes, tempero também que nem cebola, salsinha essas coisas que eu vou utilizar no nosso prato que eu vou passar também em seguida tá bom? vamos acompanhando aí que esse vídeo parece que vai ficar legal o que eu vou fazer vai ser o seguinte vou dar uma lavada nelas, passada de água mesmo vou colocar essas ervas depois para secar na sombra e depois vou utilizando como for da minha necessidade e faço chá ou ponho junto ao chimarrão vou tomando sem ter grande problema que elas se estraguem a durabilidade dela seca fica em torno de uns 6 meses então tenho erva por um bom tempo então aqui estão todos os ingredientes para a gente fazer uma verdadeira farofa tropeira de calabresa então o que a gente vai precisar? vai precisar de alho, cebola, manteiga linguiça já picada que pode ser tanto crua como aquela defumada pimenta, farinha de mandioca torrada e barriga de porco eu vou deixar a descrição e a receita certinha o modo de fazer no vídeo eu vou fazendo e a gente vai dando uma olhada aí falou? aqui, então para fazer a minha mecha primitiva eu peguei a palha da imbaúba e vou jogar aqui e vou aproveitar um pouquinho dessa banha aqui e vou regando essa palha de imbaúba esse aqui vai ser o meu iniciador de fogueira tá vendo aí? vou jogar um pouquinho dele aqui eu estou usando dois copos porque está muito quente tá vendo aí? esse aqui é um iniciador agora eu vou pegar a palha da imbaúba esse aqui, eu vou fazer dois vou pegar mais um aqui vou fazer mais um iniciador e depois eu vou testar para a gente ver se vai funcionar mesmo isso aqui é uma técnica muito antiga que o pessoal usava isso mesmo a gente vê nos arquivos históricos que eles usavam a banha animal junto com alguma fibra isso aqui poderia ser sisal também uma fibra vegetal é isso aí então aqui, na gordura na gordura da banha aquela banha mesmo, que é a barriga de porco eu vou colocar eu vou colocar a calabresa você está vendo o barulho que está fazendo na chapa vou refogar agora o alho e a cebola legal da a cebola essa roda de arada porque a gente tem lugares com temperaturas diferentes para fritura então assim, o que já está pronto eu deixo mais na parte superior que é mais fria e o que eu quero fazer o cozimento eu ponho aqui no centro agora eu vou jogar na farinha de mandioca torrada até ela ficar soltinha está pronto aí eu vou jogar por cima o tocinho que está separado depois que eu fiz o tocinho, eu separei ele e está pronta a farofa essa farofa era utilizada para rechear alguns pratos de carne tipo como se fosse frango ou então pato então isso aqui é uma farofa para acompanhamento mesmo está vendo aí? ficou soltinho está pronto joga o tocinho aqui em forma de torreio pelo meio e é isso aí olha aí o prato concluído ficou bonito, cheiroso e eu tenho certeza que ficou muito saboroso agora só para finalizar esse vídeo eu quero falar para vocês eu quero colocar o meu acendedor para funcionar vamos testar ele para ver se ele realmente é funcional vou fazer o teste aqui ela ainda não secou da fibra vegetal com a banha pega que é uma beleza pega que é uma beleza então serviria perfeitamente para um iniciador de fogueira 100% funcional valeu é isso aí é isso aí é isso aí E aí